Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E eu tô aqui com esse videozinho que me foi pedido. Esqueci o nome da seguidora, agora me perdoe. Eu vou deixar escrito aqui. Eu esqueci o nome da seguidora que me pediu. Um vídeo de como eu aplico o ENE. Embora já tenha vários vídeos de aplicação de ENE, mas eu vou fazer mesmo assim. Estamos no VEDA, ela me pediu isso com carinho e vou fazer sim. Novamente aplicando o ENE. Inclusive, eu já tenho resenha desse ENE no canal. Mas a gente vai aplicando e vai conversando, não é mesmo? Esse é o modelo, tá? É o alisador ultra negro. Tá, ENE modelo alisador ultra negro. Eu amo esse ENE. Ele tá difícil de encontrar aqui perto de onde eu moro. Tá muito difícil. E esse aqui manda aguardar uma hora. Eu gosto sempre de olhar. Ele é da Divina Dama. Tá? Eu gosto sempre de olhar antes de aplicar o ENE o tempo de pausa dele, porque cada um pede um tempo de pausa diferente, né gente? Então assim, o que eu vou usar? Opa, meu tá aqui voando. Tá ventando muito aqui fora. Eu gosto de aplicar ENE no quintal de casa, quando o tempo tá bom, quando não tá frio. Porque eu enxergo melhor, né? Eu coloco um espelhozinho. O espelho tá por detrás da câmera. Pra eu poder ver melhor onde tá os branquinhos, né? Onde tá necessitado mais aquela tensão, né? Bom, gente. Vou abrir aqui a minha embalagem. Eu vou usar a minha embalagem, tá? Porque é só raiz. Como sempre, é só retoque de raiz, tá bom? Coloco aqui meu potinho pra vocês verem. Eu vou colocar aqui meu potinho, ó. Considerem o barulho da rua, porque eu tô aqui na varana. Desprende pra rua. Eita, gente. Eu entupio meu buraquinho aqui. Vou abrir um buraquinho maior. Isso. Então eu vou colocar metade da bisnaga. E a outra metade eu guardo pra depois, tá? Esse ENE é muito perfumado, gente. Eu vou depois colocar um pregadorzinho aqui e guardar. Ele é um ENE muito cheiroso. E ele é assim, ó. É uma consistência meio gel, meio creme. Aí eu dou aquela mexidinha, assim, pra poder dar, né? Aquela homogeneidade. Mas não tem nenhum pedacinho, não, gente. Tá ok. Ele é bem pretinho, ó. E cheiroso. Agora vamos começar a aplicação. Meninas, eu não uso luva, tá? Podem me chamar de maluca. Do que vocês quiserem. Eu não uso luvas. Tá? Eu vou começar aqui pra parte da frente, que é a parte onde tem... Fica geralmente mais alta, tá? Minha raiz. Meu cabelo é um cabelo ondulado. Mais pra... Ondulado pra liso. Mas ele... Ele fica bem alto, tá, gente? Se eu passar muito tempo. Já tô mais de 15 dias sem passar ENE. Então... Tá complicado, né? Então a gente vai começar aqui. A gente vai aplicando e vai conversando. Eu uso esse pincel aqui, que na verdade ele nem é de... Ele era um pincel de cozinha. Mas eu lavei ele bem lavadinho. E virou um pincel de aplicar ENE. Eu não aplicava com pincel. Eu aplicava com a mão. Com os dedos. Mas eu tô gostando muito de aplicar com esse pincel, viu? Como eu não usava ele na cozinha. Eu fui fazer uma arrumação na minha gaveta da cozinha de utensílios. Eu não usava. Ele tava lá novinho. Eu lavei só pra desencargo. Mas ele tava novinho. Eu não uso ele. Daí resolvi deixar ele pra aplicar ENE. Pra ver se o ENE penetrava melhor. Tá? E realmente eu gostei muito do resultado da aplicação com ele. E agora eu venho aplicando... Sempre ENE com ele. Desculpa, gente. Se eu não estiver olhando sempre pra câmera. Que eu vou estar olhando pro espelho. Pra poder ver onde tá meus branquinhos e essas coisas, tá? Ele é um ENE muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Pra quem aí tem problemas com o cheiro do ENE, ele não tem cheiro nenhum de ENE. Pelo contrário, ele ainda é perfumado, tá? Ele tem um cheiro muito agradável. Um cheiro floral, assim, sabe? É muito legal aplicar ele. Gente, vai ter um momento que eu vou acelerar esse vídeo. Vê que eu aplico igual uma tinta, tá? Não tem mistério. Vai ter um momento que eu vou acelerar o vídeo pra poder não ficar muito longo, tá? Tinta. Tinta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto